Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa a posto Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não irá comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se vou capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se vou capaz Nunca esquecerá Uauuuh! 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 Uauuuh!